Da, olha uns, mano, sei lá, aquilo é um helicóptero inimigo? É, ele veio aqui uma vez, fez um treino, aí tava me mostrando as paradas do fisiculturismo lá, tal, tudo mais, quando ele viu os caras treinando, falou, pô mano, deu vontade de treinar de novo, você acredita? Falei, você é doido, tá doido, pode parar. Mano, olha aqui, será que eu tento arriscar um tiro no Sheridan no helicóptero, velho? E o JATGN? É. Vê aí a distância que ele tá. Tem como ver a distância? Tem, ué, o... Como? Aquele telêmetro, é, o telêmetro, se tiver telêmetro a laser, ele... Tá, mas aí é só mirar no cara e apertar o telêmetro que marca a distância? Se ele quiser, abre, você joga o telêmetro, vê se for a distância do teu missão, ó, tomando o... A frente, me acertou. Mas é tudo normal, meu cara. Crítico, condutor e artilheiro. Boa, já. Mano, se eu matar esse cara, vai ser bonito, velho. Cara, o cara tá subindo muito, velho. Tem que derrubar o helicóptero já com a T1. Nada. Tem que dar a esquerda. Oh, my, God. Oh, my, God. Devou? É.